Futura Estação Santa Marina do Metrô já conta com plataformas. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato Lobo. Você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui nós temos vídeos publicados todos os dias a respeito de transporte coletivo. Pessoal, futura Estação Santa Marina na linha 6 Laranja de Metrô continua sendo uma das 15 paradas mais avançadas do eixo metroviário que vai conectar as estações Brasilândia e São Joaquim. Segundo o site da Linha Única, a concessionária responsável pelas obras e posteriormente a operação desse eixo metroviário, a parada está 66,73% concluída, portanto chegando na casa dos 70% de conclusão. Na área mais profunda da parada, com 28 metros escavados, as plataformas de embarque começaram a surgir, segundo essa imagem que você vê, da concessionária da linha Uni. E do lado de fora a gente sabe já uma passarela metálica, uma passarela ligando o outro lado da estação, o outro lado da Avenida Marquês de São Vicente. Essa imagem que eu tirei ainda, ela não está atualizada, ela foi feita acho que em março, se não me falha a memória. Ela não está atualizada, mas já há essa plataforma instalada. Também nessa imagem que você confere, você vê o corpo, a cobertura da estação também já está lá do que coloca a estação Santa Marina como uma das mais, se não a mais adiantada das 15 paradas da linha 6 laranja. A gente lembra que a estação Santa Marina foi cortada pelo Tatuzão em novembro de 2022, o Tatuzão Sul começou a escavar os trabalhos em agosto daquele mesmo ano. Em novembro de 2022 ele cruzou a estação Santa Marina, que futuramente vai conectar a linha 6 com a linha 20 Rosa, que vai partir desta região até a região do ABC em Santo André. E sob prazos, a expectativa é que em 2026, o trecho entre Brasilândia e Perdizes, incluindo a estação Santa Marina, seja entregue. E no ano que vem, em 2027, o trecho entre Perdizes e São Joaquim. É isso, essa atualização que a gente tem a respeito das obras da linha 6 laranja de metrô. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, grande abraço.